Salve galera! Bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Devast. Eu estou aqui hoje com o controle Arcade Genesis do Eduardo Antônio. Eduardo comprou direto pelo Mercado Livre e pediu para colocar para ele esse tema aqui do Thundercats. Eu tinha entre os temas que eu já tenho aqui à disposição e agora vou estar mostrando ele funcionando. Essa versão dele é o PS4 para PS4, PS3, PC e Raspberry. No Play 4 ele precisa do Glow Shock ligado junto, que é a versão Black Gaze. Bora! Mais um convívio com quem aí? E aí E aí E aí E aí E aí Bom, deixa eu ficar por aqui. É só mostrar o controle dele funcionando mesmo. Como eu sempre faço aqui para todos os clientes aqui tem um vídeo especial mostrando o produto funcionando. Vou ficar por aqui. Agradeço ao Eduardo pela conta. A vocês que têm acompanhado o canal. Aquele abraço. Valeu! E aí